Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom, tropa, continuando o vídeo de ontem, galera, hoje a gente vai lançar essa plataforma aqui, bem, vamos lançar na base do Platinum, tropa. É isso mesmo, nós temos aqui oito rocks, tá? Rocks não, tá, galera? Aqueles mísseis MRL, tá? Agora você entra aqui no caminhãozinho, ó, coloca, abre, vem aqui em abrir, coloca aqui a mirazinha, bem, ó, e já era, tropa. Agora você só vai escolher o local aqui, nós já escolhemos aqui, tá, tropa? Ele já marcou, como eu não sei como é que funciona, o Platinum já deixou tudo arrumadinho aqui, tá bom? Mas aqui já colocamos a coordenada, e agora só aqui, ó, disparar mísseis, pronto, acelera, vai, 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 acelera, ó lá, galera, olha que coisa mais linda, tropa. Você tem que ver isso daqui de novo, tropa. Bom, eu vou dar liberação aqui rapidinho, galera, senão você não vai conseguir chegar, é, não vai conseguir ver a, os mísseis chegando lá, tá bom? Vai, 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 rápido, rápido, rápido. Ó, os mísseis já estão, nossa senhora, já estão ali já, ó. Vai, 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 nasce na cama, pelo amor de Deus, acelera bem, acelera, vamos, vamos, vamos. Meu Deus do céu, tropa, escuta esse som, olha que coisa mais linda, tropa. Meu Deus do céu, chegou. Ah, bamba, platina. Cuidado que explode, bem. Nossa, morreu até o platina, tava aqui do lado de fora, tropa. Ó lá, ó. Acabou? Acabou, galera. Nossa, é muito rápido. Ah, não, tinha que ser infinito isso daí, galera. Galera, lembrando que dá pra colocar até 12 mísseis lá dentro, tá? A gente só achou 8, a gente colocou só os 8 mesmo, beleza? Esperar o platina chegar aqui, beleza, já chegou. Tamo na nossa escada aqui, né, tropa, vamos subir lá em cima. Lembrando que a base, galera, deu dano na base inteirinha em volta, tá? Aí, galera, abriu a base do platina no meio, tropa. Abriu no meio. Lembrando que a gente só colocou 8, tá, galera? Pra raidar uma base, o certo é você colocar os 12, tá? Nossa, tem um botão de baú que tem aqui em cima, galera. Meu Deus do céu, tem um botão de roupa. Olha, a roupa da neve. O resto é jogar tudo fora, tropa. Vou deixar sumir tudo. Vou mostrar pra vocês logo o loot aqui, rapidinho. Só que tem a parte de baixo lá também, né, galera? Na parte de baixo também tem loot, ó. Se a gente tivesse colocado os 12, teria matado... Teria raidado a parte de baixo também, né, galera? Teria que pegar até o gabinete daí. O gabinete tá na parte de baixo lá. Aqui eu já peguei. Aqui tem madeira. Beleza. Madeira, não vou precisar farmar mais. Vou te ajudar. Deixa eu andar bem devagarzinho aqui, ó. Tem um cara full set ali embaixo. Vou pegar logo esses metal aqui também. Vou pegar tudo, galera. Vou limpar esse baú, deixar as coisas tudo no chão pra sumir. A gente fica aqui marcando um tempinho só até... Ver se dá tempo de sumir as coisas. Não, não. Nossa, eles tinham bastante dessas roupas aqui, né, galera? Eu não sei o porquê, mas os platinhos chamam isso daqui de hazmat. Pra mim é uma roupa amarela. Eles chamam roupa hazmat e eu chamo de roupa amarela. Outra mira é LMR. Cadê? Fazer logo umas bandagens aqui, né, velho? Que minha vida tá na bosta. Beleza? Ó, motosserra. Boa. Vou pegar só uma doze dessa. A outra joga fora. Munição. O que mais tem aqui, ó? Tem outra doze aqui, galera. Vou pegar uma bocal aqui, ó. É uma boca de arma, galera. Aqui dali aumenta o dano da arma. Bom, tropa. Mas enfim, vem. Comenta aí no vídeo o que você achou desse... É... Desses mistos, galera. A coisa mais linda, tropa. Eu falei pra você, galera. Eu enxerguei isso aí a primeira vez de noite, tropa. Eu não sabia que tinha isso no rush, tá? Lembrando, galera, que tem também... Aí a questão do submarino, tropa. Diz que tem um submarino aqui no rush também, tropa. É isso mesmo, é por isso que tem aqueles torpedos, tá, galera? E eu vou mostrar esse submarino pra vocês também aí, beleza? Uma coisa que eu não vi ainda, tá, galera? Então eu não faço ideia de como que funciona, como que é, aonde que é. Mas eu vou mostrar pra vocês aí, tá, galera? É, lembrando também, tropa, eu quero montar um clã aqui no rush, tá, tropa? Então quem jogar rush aí, bem, é só mandar mensagem pro alfa. Olha o platina ali, ó. Dono da base, tropa. Tá na testa dele, ó. Tom, tomo. Ih, morreu igual bosta. Platina, respeita o alfa, bem. Ele tá... Ele tá reclamando que a gente roquetou a base dele, mas na verdade a gente não roquetou, né? A gente só soltou uns mísseis LMR nele. Mas, ó, o que significa LMR? LMR, platina, significa... Lamento muito, seu Romeu. Mais um seu lootzinho, agora é todo meu. Platina, respeita o alfa, bem. Ó, vamos pegar a pólvora aqui, galera, ó. Ah, meu amigo, agora sim, bem. O que que é isso aqui? Ah, bancada de reparo. Ó, tem outra mesa aqui. Pegar mais pólvora, então, ó, mais 1k de pólvora. 1.450 já. Tem mais um pouquinho aqui que eu te aviso, cadê? Aqui, não. Aqui, ó, pólvora. Pronto. Lembrando também, galera, que o servidor já vai resetar, né? Como vocês estão vendo ali, vai dar wipe no servidor. Só que esse servidor aqui, galera, quando eu entrei... Como eu não sei como é que funciona esses negócios de servidor, Eu entrei nesse servidor aqui, galera, porque tinha muita gente, né? Então, eu sempre procuro o servidor que tem muita gente, galera, Porque como eu sou ruim de PvP, eu tenho que treinar PvP, galera. Eu não gosto de treinar muito em servidor mod, tá? Mas eu vou ter que fazer isso de qualquer forma, né? Eu vou ter que treinar em servidor mod, galera. Mas como eu não tô falando pra vocês, tropa, Eu sempre gosto de entrar em servidor que tem muita gente. Por quê, galera? Porque a chance de você trocar PvP ali contra algum clã é maior. Então, como eu quero muito treinar, quero ficar bom nesse jogo, Então eu tenho que jogar solo versus clã, assim como foi no leste, né, tropa? No começo do leste também, o leste é dificilmente... Oxi. Ai, eu achei que era pra gente que tava aqui. Ele morreu, sou bosta. Olha, o cara tava do meu lado, eu não vi, tropa. É que negócio, né, bem? Fominha de loot. Eu tenho a cama aqui do lado também, né, galera? Então não mudou muita coisa, não. Mas enfim, galera, o servidor já vai resetar. Eu vou só pegar nosso loot aqui e já vamos levar pra base. E depois eu volto aqui rapidinho. Lembrando, galera, como eu falei pra vocês, Esse servidor aqui, tropa, ele dá wipe, só que ele não muda nada, galera. A única coisa que faz no wipe é simplesmente desconectar do servidor. E aí você vai e depois só conecta de novo, né? É só esperar o servidor aparecer novamente e você entra de novo no servidor. Mas o servidor mesmo não muda nada, né? Não some forma, não some a base, não some nada que você aprendeu. Enfim, galera, não muda absolutamente nada, tá? A única coisa é que você toma desconectar e depois você só entra no servidor de novo, tá bom? Não muda absolutamente nada no servidor, galera. Então é um servidor bem ruimzinho de jogar, tropa. Por quê? Porque se você tá jogando solo versus clã, galera, Se o servidor não dá wipe em nada, Então quando o clã que tá lá focado tá full, tropa, Então os caras vão continuar full, né? E você que tá solo também. Só que o bom, galera, do servidor é você começar do zero, né, meu? O servidor reiniciou, você começar do zero e dar aquela carreira, né, galera? Todo mundo focado pra conseguir loot de novo. E aí dá aquele mudarel de gente de novo no servidor, tá, tropa? Nesse tipo de servidor aqui, galera, Daí como o servidor vai resetar, Vai voltar tudo normal do mesmo jeito que tá. Então a galera não fica muito no servidor, tropa. Fica muita pouca gente, né? E aí a chance de eu conseguir raidar online, essas coisas, É muito pouca, tropa. Muito pouca mesmo. Então eu vou esperar um pouco mais, galera. Eu quero gravar mais uns vídeos pra vocês nesse servidor. Acabar com o loot que eu tenho lá, né, tropa? Tem muito loot de raid, galera. Muito loot de raid mesmo. E aí eu vou entrar no outro servidor, tá, tropa? E lembrando, né, galera, eu quero montar, Eu quero muito montar um clã, Ou pelo menos um squad pra jogar aqui no rush, tá, tropa? Então pra você que joga rush aí, bem, É só mandar mensagem pro Alpha lá no Instagram Pra gente conversar, né, bem, E ver como é que a gente vai fazer pra jogar, tá, galera? Porque eu nunca joguei esse rush, né, galera? Porque é a primeira vez que eu tô jogando, Primeiro servidor. Eu realmente não sei, não faço ideia de muita coisa Como é que funciona aqui, tá, tropa? Mas enfim, galera, é... Também quero comprar umas skins também, né? E o bom, galera, que nem esse personagens mesmo apareceu aqui Me ajudou muito, galera. Passou muitas dicas, muitas dicas mesmo. Coisa que eu tava fazendo errado, né, bem? Ia me lascar muito, né, tropa? Ia prender, né, bem? Mas ia prender na marra, né, tropa? Passei trem ali e chegou o cara que me dá coisa errada, galera. Vamos bazar. Eu tô com loot, galera. Eu vou acelerar daqui. Acelera, bem. Acelera, acelera, acelera. Acelera, bem. Ih, nossa senhora, dedicada com o homem. E tô indo pro lado errado ainda. Pelo amor de Deus. 120 segundos, galera. Dois minutos pra acabar o servidor. Vai, bem. Acelera, acelera, acelera. Vamos ver se dá tempo de chegar lá na base, galera. Meu Deus do céu, não vai dar tempo, tropa. Ó, 10, 9, 8. Meu amigo, vai acabar o servidor, galera. Acelera. Ih, travou. Acabou o servidor, tropa. Bom, tropa, já loguei de novo no servidor aqui. O Platinum também já logou ali. Tá logando. É, eu entrei bem rápido até no servidor, galera. Achei que ia demorar um pouquinho. Acabou entrando bem rápido aí. É, eu acho que parece que ele luteou o corpo do Platinowski ali. Então ele entrou primeiro que ele ainda, galera. Mas deu tempo de eu guardar meu luxo lá, de boa. Eu vim só com a 12 mesmo. Um pouquinho de munição. Até a munição eu cheguei a guardar lá, né, tropa. Ó, o luxo que a gente tinha deixado no chão aqui já sumiu tudo. Ó, o Platinum aí. Platinum! Assusta aí, ô Ben. Vê se ficou alguma coisa no baú. Acho que não ficou nada não, galera. Demorou mais de 10 minutos, né, tropa. Então o luxo já sumiu tudo também, até que entrou de novo no servidor. Aqui não tem mais nada. Aqui também não. Ó, o cara tá logando aqui, tropa. Parece que o cara, o dono da base tá aqui de novo. Tá online. Tem mais um, o dono da base, galera. A gente tá esperando ver se eles nascem na cama aqui pra gente matar eles. Mas só que eles não aparecem não, galera. Não nascem. Ó, ele tá fazendo barulho de porta aqui embaixo, ó. Parece que o luxo desse fica na parte de baixo aqui também, galera. A gente vai ter que raidar essa parte de baixo aqui, hein. Platinum! Bora raidar, Platinum! Platinum! Cadê ele? Cadê ele? Platinum! Platinum! Parece que ele tá abrindo porta aqui em algum lugar, galera. O bem é saber aonde que ele tá agora aqui, né, bem? Bom, galera, como eu falei pra vocês, né, bem? Vou mostrar pra vocês também a questão aí do... Daquela plataforma, né? Ó, o cara aqui, ó. Sabia que tinha ele. Tava dormindo aí, Platinum! Ah, ele tá com um set de ferro ainda. Placa de trânsito, ó. Tá de AK 47, boa. Aí, foi isso, eu peguei duas AK desse, tropa. Com skin e tudo. O Platinum falou, ah, mas não compensa comprar skin de roupa e de arma porque o Platinum, o cara vai te matar, o cara usa só skin. Ah, mas é bonitinho, tropa. Olha só que coisa mais linda. Bom, galera, eu vou tentar fazer uma armadilha aqui. Eu tenho um cavalo aqui, ó. Eu vou dar as costas pra ele, ver se ele sai. Porque o Platinum tá lá em cima. Daí, se ele sair pra fora pra tentar me lutear, esse tipo de coisa, o Platinum já mata ele. Vamos, gringo safado, me mate! Ah, gringo, ele tá com medo. Eu acho que ele sabe que tem outro aqui. Mirar bem na testa dele, cadê ele? Toma. Rui que aquela janela ali não atravessa tiro não, tropa. Ela é só pra você observar pro lado de fora mesmo. Toma. Mas aqui o gringo assustou, assustou, né, tropa? Imagina. Já foi, correu pra dentro, assustou. Volta aqui, gringo safado. Venha, venha. Não dá dano não, galera. Eu pensei que dava dano pra lidar, mas não dá não. Eu vou tentar assustar aqui, galera. Vamos ver se ele aparece. Mas acho que não vai aparecer não, tropa. Bom, mas então é isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Lembrando que eu vou mostrar pra vocês também o Submarino, beleza? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve, valeu e fui!